Agora é em Pernambuco, faltam sete dias, é a hora da decisão. A RedeTV e a Folha de São Paulo colocam frente a frente os candidatos que lideram a corrida eleitoral. Na reta final, quatro propostas, mais de seis milhões de eleitores. Nas mãos de cada um, a decisão. Eduardo Campos, Jarbas Vasconcelos, Edilson Silva, Sérgio Xavier. Quem vai comandar o Palácio do Campo das Princesas a partir de 1º de janeiro de 2011? Boa noite. Começa agora o debate RedeTV Folha de São Paulo. Foram convidados os candidatos ao governo de Pernambuco, que de acordo com a lei eleitoral, têm direito de participar. Estão presentes Sérgio Xavier, do PV, Edilson Silva, do PSOL e Jarbas Vasconcelos, do PMDB. O candidato Eduardo Campos, do PSB, foi convidado. Sua assessoria assinou documento aceitando as regras e a data. Mas anteontem, Campos desistiu de comparecer. O debate terá cinco blocos. Uma comissão vai julgar os pedidos de direito de resposta, que serão dados apenas em caso de ofensa pessoal. Eu peço aos candidatos que esperem o final da fala do adversário antes de solicitar o eventual direito de resposta. O debate está sendo transmitido na internet pelo portal da RedeTV e pelo UOL. E neste bloco, cada candidato terá um minuto e meio para responder a uma mesma pergunta do mediador. Eu peço gentilmente que os candidatos cumpram o seu tempo e que a plateia evite manifestações. Por sorteio, o primeiro candidato a responder a pergunta é o candidato Jarbas Vasconcelos. Candidato Jarbas, o Estado de Pernambuco é um dos mais violentos do Brasil. O que o senhor pretende fazer para melhorar a segurança pública? Em primeiro lugar, eu defendo a proposta do presidenciável José Serra, do PSDB, meu candidato a presidente da República, que propôs de forma muito clara e transparente a criação de um ministério da segurança pública. Evidentemente que quando José Serra fala isso, ele não quer criar mais um ministério. Com certeza ele tem embutido dentro de si uma questão de extinguir ministérios desnecessários. A segurança pública não pode mais viver sendo tratada dentro do ministério da Justiça, que é um ministério político. Político. Ele tem que ter uma estrutura própria porque é impossível você deixar o destino do país, com 27 estados que integram a federação, por conta de cada um secretário da Segurança, fazendo o que vem na sua cabeça. Daí é importante um cadastro único, uma ação interligada, uma ação de combate às fronteiras, de combate ao tráfico, de combate ao crack. O crack foi a única droga no Brasil que se interiorizou, que foi para o interior do Estado. E é preciso combater isso com políticas repressivas e preventivas. De forma que há insegurança, há que o governador do Estado deita e rola de que a segurança se encontra controlada, mas quando se indaga a população do Recife ou de Pernambuco, se ela se sente segura de sair de casa, ela diz que não. Continua com grades, continua se protegendo firmemente contra a violência. Obrigado, candidato. Agora o próximo a responder a pergunta será o candidato Edilson Silva. Candidato, o Estado de Pernambuco é um dos mais violentos do país. O que o senhor pretende fazer como governador para melhorar a segurança pública? Bem, boa noite a todos os telespectadores. Parabéns à Rete TV pela iniciativa. Nós pretendemos, numa política articulada nacionalmente, construir um sistema único de segurança pública, porque nós entendemos que a segurança pública precisa ser uma ação articulada entre o governo federal, o governo estadual e o governo municipal. Precisamos resolver urgentemente o problema da formação e da qualificação dos profissionais de segurança pública. Por isso nós defendemos a aprovação da PEC 300, que hoje tramita no Congresso Nacional. Bem, nós pretendemos também investir na juventude e na educação. O atual governo, para o plano de reordenamento do sistema socioeducativo de Pernambuco, para os nossos jovens que estão em situação de risco, o governo tem proposto 372 milhões para o tratamento em regime fechado e apenas 34 milhões para regime aberto nos próximos cinco anos. Nós pretendemos inverter isso, porque engaiolar os nossos jovens é a gente apostar no sistema carcerário e na formação de mais marginais, infelizmente, na nossa sociedade. Então nós pretendemos fazer um investimento forte na formação da nossa juventude, porque a partir da educação nós conseguimos também evitar que no futuro esses índices alarmantes na segurança pública venham se perpetuando como acontece hoje. Temos, do ponto de vista dos homicídios, 17 mil homicídios vão se concretizar nos últimos quatro anos nesse governo. Obrigado, candidato. Vamos ver agora quem será o próximo a responder a pergunta. Candidato Sérgio Xavier. Candidato, o Estado de Pernambuco é um dos mais violentos do Brasil. Como governador, o que o senhor pretende fazer para melhorar a segurança pública? Boa noite a todos. Parabéns à Folha e à RedeTV por essa iniciativa. É um prazer estar aqui com vocês. Nós temos que trabalhar em duas frentes. A primeira é na questão básica mesmo, na gestão da polícia, no investimento, na qualificação, nas novas tecnologias, usar a inteligência para deixar toda a sociedade mais protegida, trabalhar a integração das polícias, ou seja, as questões básicas de gestão. Agora, em paralelo a isso, é importante que a gente previna. Só está havendo esse tipo de situação de grande violência em Pernambuco porque nos últimos anos, nos 50 anos anteriores, os governos se revezam e não investem em oportunidade para o jovem, não investem em alternativas que possam levar as pessoas para um rumo da produtividade, do emprego, de um futuro feliz. A gente tem muita exclusão em Pernambuco. Nós temos em Pernambuco hoje mais de 1 milhão e 33 mil famílias que dependem do Bolsa Família. Portanto, nós precisamos incluir essas pessoas no processo econômico e a nossa proposta é trabalhar em três polos agregadores. Eu chamo de três polos de agregação social. A família e a vizinhança, a escola e o trabalho. Fazer políticas públicas que possam fortalecer as famílias, possam ajudar as famílias a ter condições para criar os filhos e encaminhar para uma escola de qualidade. E gerar emprego e renda, criando oportunidade para os jovens, oportunidade para todos, para que a gente, em breve, não tenha que ter só polícia, não tenha que depender da polícia. Obrigado, candidato. Agora seria a vez de Eduardo Campos responder, mas ele decidiu faltar. Obrigado por ter encerrado este bloco. Voltamos daqui a pouco com o debate Rede TV Folha de São Paulo. Debate 2 Obrigado. Obrigado.